And you just slowly walk towards one another Hello, tudo bem? Aqui é o seu teacher André Rosa E hoje a Sandra veio ajudar a gente a melhorar a nossa pronúncia Como que fica esta frase na voz de Sandra Bulley And you just slowly walk towards one another Vamos dividir ela em três partes, tá? Então a primeira parte aqui And you just, and you just Como você pode prestar atenção And, and, eles não pronunciam and Ele vira um and mesmo, isso mesmo Então vira and you just Remember, engole o imenino do just Então sempre fica um just And you just, and you just Então pode perceber como você vai perdendo aí Algumas das interferências do português Então só aí já são duas And you just Agora vamos para a segunda parte Slowly walk, slowly walk A primeira parte, a slowly é fácil, é do jeito que você lê Agora, walk é uma dica muito importante de inglês Walk, você não pronuncia o L Então vira walk Slowly walk, slowly walk And you just slowly walk E na terceira parte Towards one another Então é muito simples O towards, você vai ler desse mesmo jeito Só que one another One another Parece que é uma palavra só E é isso que acontece Você linka, você conecta as duas palavras Por quê? Apesar do one terminar com um e Lembra? Engole o e, menino Então ele vai ter o som de n One One E daí você pega another Começa com uma vogal E linka os dois E vira one another Towards one another Towards one another Então é desse jeito que ela fala Veja como ficou muito mais fácil de entender E ter uma pronúncia melhor And you just slowly walk towards one another Perfeito? Então como que ficou? Repete aí And you just slowly walk towards one another And you just slowly walk towards one another Perfeito? Então essas daí são as dicas de hoje Com a Sandra Bullock De como você melhorar a sua pronúncia Tá ok? Um beijo E vejo vocês no nosso próximo vídeo E aí Legenda Adriana Zanotto